Oi meus amores, tudo bem com vocês? A Baianinha passando aqui pra comer o miojinho com vocês, tá? É, ó Vou botar aqui a pimentinha e a gota, vou botar mais Ai, delícia E gente, um sucozinho, ó De maracujá, ó De caju, da polpa, tá? E... Deixa eu mostrar aqui pra você Temos aqui, ó, gente, essa carnezinha aqui, ó Eu vou tá preparando pro almoço Tá aqui descongelando Mas, amanheci com aquela fome Aí eu resolvi comer o miojinho e tomar um sucozinho, tá? Ó Dá quente O biscoitinho aqui, ó Ali O braço não alcança, não quero mostrar pra vocês, gente É uma delícia ele Ele tem um gostinho de pão Ó Acho que tem um vídeo meu do miojo aí Que eu comi miojo um dia desse, né? Então, gente Daquele dia eu tô comendo hoje Acho que foi um vídeo que eu fiz com fundo preto, né? Miojo que eu tô comendo nada Eu não como miojo todo dia Hoje me deu uma vontade E aí eu vou comer esse miojo aqui Pra poder começar o dia, né? Lava a roupa, fazer o almoço Gente, eu gosto de botar no miojo, um bocado preto Mas hoje não botei, não Eu gosto de botar tomate Pimentão, lento Salsicha ou uns cubos de pedacinho de frango Cenoura Olha o almoço Fala aí pra baianinha, gente Aí embaixo, qual que é que vocês tomaram o café? Meu café tá sendo isso aqui, ó Gente, esse vídeo aqui Esse que eu fiz hoje O que eu fiz ontem Assim de café de manhã Não é um vídeo que dá visualização, não, tá? Principalmente o horário que eu vou soltar ele, né? Daqui a pouco O meu zinho aqui da visualização é almoço mesmo Tá? Mas eu vou repostar Ó, eu vou repostar Eu vou repostar Eu vou repostar Eu vou repostar E aí Tá? Não é um vídeo Tá? E aí 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 Hmm E aí E aí Delícia, gente Bem apimentadinho Vamos lá Pra todo mundo com suco Deixa esse aqui pro Ô, nego Como é? Como é o apelido que eu te botei ontem? Pé de pano Raposo, pé de pano Um beijo, gente Até o próximo vídeo, viu? Até o vídeo de meio-dia, tá bom, gente? Não sei a hora que vai sair o vídeo hoje, né? Porque Vou ir lavar uma roupa, vou botar uma roupa aí pra bater Ainda tô esperando a casa descongelar Vou fazer umas coisas aqui, né? Mas na hora que ficar pronta aí A Baianinha grava aqui pra vocês, tá bom? Um beijo E aí